Música Vestibular Ita, 2011, questão 28. Item A, calcule. Aí você tem aqui uma expressão enorme envolvendo cosseno e seno de π sobre 5 e π sobre 10. A expressão é assim. Entre parênteses, logo no começo você tem cosseno ao quadrado de π sobre 5 menos seno ao quadrado de π sobre 5. Fecha parênteses. Isso multiplica cosseno de π sobre 10. Então, você tem menos 2 que multiplica seno de π sobre 5, que multiplica cosseno de π sobre 5, que multiplica seno de π sobre 10. Certo? Calcular o valor dessa expressão não é difícil. Contanto que você saiba as fórmulas de trigonometria. E não é nem todas, não. É só essas aqui. Veja. Seno de 2x, que é 2 seno x, cosseno x. Cosseno de 2x, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E cosseno de A mais B, que é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Certo? Inclusive, essa segunda aqui dá para ser deduzida a partir da terceira, fazendo A igual a B igual a x. Você obtém essa daqui. Então, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Nessa primeira linha aqui, eu simplesmente copiei a expressão lá de cima do jeito que ela está. Certo? Não fiz nada. Mas, aí você identifica o seguinte. Aqui você tem cosseno ao quadrado de um ângulo, menos seno ao quadrado do mesmo ângulo. No caso, é π sobre 5. Então, você tem isso aqui. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que no lugar do x, você tem π sobre 5. Isso é o cosseno de 2x. Portanto, o cosseno de 2π sobre 5. Então, isso tudo aqui se transformou apenas em cosseno de 2π sobre 5. A gente utilizou essa fórmula aqui, voltando da direita para a esquerda. Certo? Repetimos aqui o cosseno de π sobre 10. E aqui, você tem 2 seno de um ângulo, cosseno do mesmo ângulo. Então, você tem isso aqui, o seno de 2x. Porque 2 seno x, cosseno x, é o seno de 2x. 2 seno de π sobre 5 vezes cosseno de π sobre 5, é o seno de 2π sobre 5. Do dobro do ângulo que aparece aqui. Então, tudo isso aqui, 2 seno de π sobre 5, cosseno de π sobre 5. Tudo isso foi substituído por seno de 2π sobre 5. E esse seno de π sobre 10, eu repeti. Certo? Agora, essa expressão que aparece aqui nessa segunda linha, observe. Cosseno de um ângulo vezes cosseno de outro ângulo, menos seno daquele ângulo inicial, vezes o seno do ângulo seguinte. Certo? Então, se você olhar com carinho, e se você conhecer bem essa fórmula aqui de baixo, você vai identificar isso aqui como sendo cosseno de 2π sobre 5, mais π sobre 10. É ou não é? Troca o A e o B aqui, respectivamente, por 2π sobre 5 e por π sobre 10. Que você vai obter exatamente isso aqui. Cosseno do primeiro e cosseno do segundo. Menos seno do primeiro e seno do segundo. Até estar na mesma ordem. Certo? Então, isso aqui, essa segunda linha, é equivalente ao cosseno da soma de 2π sobre 5 com π sobre 10. Que você soma essas duas frações aqui dentro, tipo essa 2π sobre 5, é a mesma coisa de 4π sobre 10. Multiplicando o numerador e o denominador por 2, 4π sobre 10 mais π sobre 10 é 5π sobre 10. Que agora você simplifica por 5 e encontra cosseno de π sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 é a mesma coisa do cosseno de 90 graus, que é 0. Então, a resposta do item A é 0. O valor dessa expressão enorme é 0. Aí, tem gente que diz assim, Ah, professor, fiz tanta conta para dar em 0. Eu não entendo isso. Por quê? Não pode dar 0, não? 0 é um valor, como qualquer outro. Bom, e daí? Daí, agora a gente tem o item B, né? Usando o resultado do item anterior, que é o item A, calcule seno de π sobre 10 vezes cosseno de π sobre 5. Que é o que aparece bem aqui, ó. Aqui, você tem seno de π sobre 10 e cosseno de π sobre 5. Vamos fazer esse item. Lembrando que no item A, que é o item anterior, né? A gente descobriu que o valor dessa expressão toda é 0. Olha aqui, item B. De acordo com o item anterior, que é o item A, podemos escrever. Aí, eu escrevi aqui a expressão todinha que a gente calculou no item A, certo? E igualei a 0, né? Não foi isso que a gente descobriu? Que a expressão do item A é igual a 0. Então, está aqui, igual a 0. Seja P igual a seno de π sobre 10 vezes cosseno de π sobre 5. Que P, aqui é o que ele quer, né? Que a gente calcule, que a gente descubra. Nós vamos encontrar o valor de P. Eu escrevi assim, seja P igual a esse valor, que é para economizar aqui na escrita, né? Não ficar escrevendo a todo momento. Seno de π sobre 10, cosseno de π sobre 5. Eu chamei logo de P. E a gente encontra o valor de P agora. Então, seja P igual a isso aqui, temos o seguinte. Esse primeiro cara aqui, nós já descobrimos no item A, que é cosseno de 2π sobre 5. Esse outro aqui, que é cosseno de π sobre 10, eu repeti. E esse daqui, ó. Esse daqui, eu repeti. Menos 2 seno de π sobre 5, está aqui. Certo? E agora, cosseno de π sobre 5, seno de π sobre 10, é o P que a gente quer descobrir. Certo? Só está com a ordem alterada aqui, mas dá no mesmo. Então, vezes P igual a 0. E nós queremos encontrar o valor de P. Olha o que eu fiz. Dessa linha para a seguinte, você repara que a única coisa que tem de diferente é que, ao invés de cosseno de 2π sobre 5, eu pus seno de π sobre 10. Por que eu fiz isso? Porque 2π sobre 5 e π sobre 10 são ângulos complementares. Isso mesmo. Nós vimos aqui, anteriormente, que 2π sobre 5 mais π sobre 10 dá π sobre 2, ou seja, 90 graus. O que significa que esse ângulo aqui e esse são complementares. Ou seja, onde tem cosseno de 2π sobre 5, eu posso muito bem pôr seno de π sobre 10. Porque quando os ângulos são complementares, é assim. O seno de 1 é o cosseno do outro. Certo? Certo. Então, eu troquei aqui para seno de π sobre 10. O que foi bom, porque aqui já tinha cosseno de π sobre 10. Certo? Aí, você percebe que, nesse trecho aqui, você tem seno de um ângulo e cosseno do mesmo ângulo. Cara, está parecendo muito que dá para a gente utilizar isso aqui. Seno de um ângulo e cosseno do mesmo ângulo. Só falta aparecer o 2, né? Porque se tiver duas vezes o seno do ângulo e o cosseno do mesmo ângulo, aí eu vou poder utilizar o seno de 2x. Então, para poder fazer aparecer um 2 aqui, eu multipliquei todo mundo por 2. Então, essa primeira parcela ficou multiplicada por 2. Está aqui. Essa segunda parcela, ao ser multiplicada por 2, aparece um 4, né? Porque você já tem 2. Aí, multiplica por 2, fica 4. E 0 vezes 2 é 0. Certo, beleza? Então, você tem agora aqui 2 seno do ângulo e cosseno do mesmo ângulo. Isso é o seno do arco duplo. Então, é o seno de duas vezes o ângulo que você tem aqui, que é π sobre 10. Só que duas vezes π sobre 10. Então, você vai ter aqui seno de 2π sobre 10, foi o que eu troquei daqui para cá. Menos 4 seno de π sobre 5 vezes π igual a zero. Beleza? Beleza. Repare que 2π sobre 10 é uma fração passível de simplificação. Simplifiquei por 2. Dividindo em cima e embaixo por 2, você encontra π sobre 5. Olha, você tem aqui seno de π sobre 5. E aqui também seno de π sobre 5. E aqui não tem, não. Mas seno de π sobre 5 é um número diferente de zero, não é? É um ângulo aqui no primeiro quadrante, é um número positivo. Então, que tal se eu dividir todo mundo por seno de π sobre 5? Foi o que eu fiz, gente. Se livra desse valor. Seno de π sobre 5 dividido pelo seno de π sobre 5, 1. Está aqui. Menos 4 vezes seno de π sobre 5 vezes π. Quando eu divido por seno de π sobre 5, cancela esse garoto aqui. Sobra só o quê? Menos 4π. E zero dividido por seno de π sobre 5 é zero mesmo. Então, nós chegamos aqui nessa expressão bem facinha de calcular o nosso π, não é? Que é o que a gente queria desde o início. Ora, se 1 menos 4π é zero, quer dizer que 4π é igual a 1, quer dizer que π é igual a 1 quarto. E essa é a resposta do item B. Então, recapitulando, no item A nós calculamos o valor de uma expressão. Esse valor deu zero, certo? E no item B nós utilizamos essa expressão, igualando-a a zero, que foi o valor que nós calculamos, para calcular o valor de um trecho dela. Que trecho? Esse trecho aqui, seno de π sobre 10, cosseno de π sobre 5. E nós fizemos umas continhas, utilizamos várias vezes as fórmulas de seno de 2x, cosseno de 2x, e encontramos que o valor dessa expressãozinha aqui é 1 quarto. A gente termina aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho